E essa é uma ótima época para pensar nisso. Se você já parou para pensar que a gente está há menos de dois meses do Natal, como é que anda a sua previsão de gastos? Vai economizar ou sai por aí distribuindo presentes para todo mundo? Nessa época é bom ter um certo planejamento e é sobre isso que a gente vai conversar agora com a repórter Adriana Simino. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma pesquisa nacional encomendada pelo Sistema de Proteção ao Crédito mostra que 87% das pessoas querem comprar ao menos um presente, um aumento de 20% em relação ao ano passado. E também subiu o valor de cada presente. As pessoas pretendiam gastar R$ 86,00 em 2013 e, nesse ano, o valor subiu para R$ 122,00. Parece um cenário muito positivo, mas não é bem assim. Quem vai explicar melhor para a gente o que acontece é a Marcela Kawauti, que é a economista-chefe do SPC. Marcela, as pessoas, na verdade, gostariam de gastar menos esse ano, né? Boa tarde. Boa tarde. Quando perguntadas o quanto elas querem gastar, elas admitem que querem gastar menos. Mas quando perguntadas o quanto vão gastar, elas acabam admitindo que vão acabar gastando mais esse ano. O problema é que a gente viveu um ano em que a economia não andou muito bem e as pessoas estão com uma renda que vem decrescendo. Então, a forma do brasileiro fazer com que esse gasto maior caiba no orçamento é aumentando a participação do cartão de crédito parcelado, em detrimento da participação do dinheiro. Esse ano, em média, o brasileiro vai parcelar em cinco vezes a compra de Natal. E aí é um problema porque ele entra no ano endividado, né? Bom, e em quais locais os consumidores pretendem fazer as compras de Natal? Principalmente em shopping centers, em segundo lugar na internet e em terceiro lugar nas lojas de rua. Interessante notar que a internet já ultrapassou a concentração de compras em relação às lojas de rua. Mas menos gente esse ano diz que vai comprar tudo pela internet quando comparado com o ano passado. Isso deve ter sido por conta de atrasos que a gente viu no e-commerce no ano passado. Então, as pessoas esse ano vão ter uma diversificação maior entre as lojas físicas e a internet. Legal. Obrigada pelas suas informações. Viu, Marcela? Outro dado mostrado pela pesquisa do SPC são as pessoas que mais serão presenteadas. Na relação, quem deve ganhar mais presentes são as mães, seguidas de filhos e filhas, cônjuges e pais. Os amigos vêm em quinto lugar, Aldo. Bem, obrigado, Adriana. E olha, é bom sempre lembrar, a gente já disse isso aqui, cuidado, hein? O crédito está mais caro, a taxa básica de juros da Selic aumentou. Por isso, cartão de crédito e principalmente o cheque especial vão ficar mais caros. Por isso, é melhor economizar o dinheiro e pagar à vista do que a prazo. Tá certo?